Preciso ter 100% de conhecimento pra poder trabalhar com a naturopatia? Meu nome é Fernanda e aqui eu te ensino como se tornar especialista na naturopatia com 100% de segurança e confiança pra você promover eficácia de verdade e ter resultado profissional. Bom, uma base sólida e profunda de conhecimento, claro que é fundamental. Mas ninguém sabe tudo de tudo, eu não sei, você nunca vai saber e tá tudo certo. A gente não precisa saber tudo na ponta da língua, mas tem três pontos essenciais. Deixa um like nesse vídeo e me siga pra receber mais dicas. Bom, o primeiro passo essencial é você ter prática, ou seja, aplicar aquilo que você aprender. É a técnica do caiaque que eu sempre falo. Aprenda um pouco e aplique, senão se você só ficar estudando, aprendendo, você não sai do lugar. Outro ponto essencial e o próximo é o principal de todos, é você ter uma rede de apoio e mentores. Ou seja, você participar de uma comunidade de pessoas que são o mesmo objetivo de você, que também atuem na mesma área, que tragam experiências e mentoria pra te ajudar, te auxiliar em todo o processo, pegar na tua mão e te auxiliar e você ter essa base de apoio no seu conhecimento. Por último, o mais importante é você ter um acervo de conhecimento. Então, quando você fizer o atendimento, você não precisa já indicar pra pessoas, plantas, os olhos essenciais, saber tudo na ponta da língua. Eu indico que você faça isso em até 48 horas depois. Ou seja, você vai mandar essa recomendação terapêutica depois de avaliar a anamnésia, suas anotações e todo o diálogo, tudo que você fez na sessão. Assim, você envia essa recomendação com muito mais segurança e não precisa saber tudo na ponta da língua. Qual outro ponto você acha essencial? Me deixa aqui nos comentários e não se esqueça de me seguir pra não perder nenhum conteúdo. Vai acontecer a Semana da Naturopatia, o maior evento de naturopatia, 100% online, 100% gratuito. É só escrever naturopatia aqui nos comentários que eu te envio o convite.